A outra tentativa foi no distrito de Cachoeira Escura, em Belo Oriente. Um homem de 33 anos foi baleado na varanda de casa enquanto jantava com a esposa. O casal jantava na varanda de casa, conforme você mesmo relacionou aí no início, quando dois homens entraram na residência e surpreenderam o homem que foi atingido por dois disparos. Assim que a vítima caiu no chão, um dos autores ainda se apulsou de um a par e desferiu vários golpes ainda contra a vítima. Depois disso, a dupla fugiu pelos fundos do quintal e desapareceu pelo matagal, conforme relatou a mulher da vítima. Os motivos dessa tentativa de homicídio, segundo a polícia militar, seria que a vítima não estava aceitando que os dois suspeitos guardassem drogas em um lote próximo desta residência. Então, houve esse desentendimento aí, né? Os autores ainda continuam sendo procurados pela polícia e a vítima segue internada no hospital. Nico? É, a vítima segue internada no hospital, né? A curiosidade das duas ocorrências que eu comentei contigo, Gisele, né? A pessoa está num ambiente de casa, né? É, seja na varanda, seja na cozinha, no porro. Num ambiente de casa, né? Que é o asilo inviolável. A pessoa sofre um atentado dentro da própria casa. É curioso, é curioso.